Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o Elias da E3Cilmes. Olha, vou explicar como é que faz o download dos links que a gente envia do eTransfer e também como é que posta de forma correta lá no Instagram, beleza? Bom, primeiro você vai receber um link no seu WhatsApp, um link do eTransfer. Aí é só você clicar, ele vai abrir a página do eTransfer aqui. Lembrando que é o seguinte, esse é o método para celulares Android, tá? Celular iPhone é de outra maneira e eu vou enviar um vídeo aí, beleza? Mas enfim, aqui a gente vai ter os arquivos que estão incluídos nesse link do eTransfer. Nesse caso, eu vou estar enviando um vídeo na vertical, horizontal, enfim. Então para você baixar, é só você clicar no vídeo que você quer, clica nessa setinha aqui azul, ele vai começar a fazer o download. Então, por exemplo, eu vou baixar esse aqui, o Reels Festa. Aí ele vai dar, fazer o download, você clica em OK, ele vai começar a baixar ali, beleza? Agora a gente vai para a próxima etapa que é lá no Instagram. Bom, aí você vai abrir seu Instagram, certo? Para postar o vídeo, você tem várias maneiras. Tem o modo de Reels, né? Esse modo de Reels aí é vídeo até 1 minuto. E tem no Feed também, que é modo publicação, certo? Vamos pelo Reels primeiro aqui, que é mais, dá mais alcance, né? Clica no maisinho, vai em vídeo de Reels aqui, o Reels. E aí você tem que mudar aqui para 60 segundos, beleza? Clica em anexar, aí você vai abrir aqui essa janela e você vai selecionar o vídeo. Tá aqui, ó, o vídeo já vai estar na vertical, né? Quando não, você clica nesse setinho aqui para ele poder ficar maior, beleza? Clica em adicionar. Tá aqui já o vídeo. Avançar novamente. E aí, beleza, tá aqui. Agora uma coisa muito importante também é a gente ajustar a capa. Bom, para adicionar a capa, você vai clicar aqui em capa. Aí tem duas formas. Uma, é arrastar o dedo aqui embaixo, você seleciona. Porém, o que acontece? O vídeo está na vertical, então a capa vai ficar na vertical, tá? Aí com o arquivo do e-transer eu mando algumas fotos também. Aí você vai salvar as fotos na sua galeria e você clica aqui, ó, adicionar da galeria. E aí vai ter as fotos aqui, ó. Ele já vem cortado na vertical. Por exemplo, eu gostei dessa agora. Se dá a concluir, sempre tem que modificar a capa, porque senão vai ficar preto aí a cena e ninguém clica no vídeo, beleza? Aí aqui você vai digitar o texto, meu casamento e tudo mais. Não esqueça de marcar a gente. Você pode marcar por aqui, marcar pessoas e você pode colocar arroba aqui e digitar também. Dá na mesma. Certo? Aí você marca a gente aí. Uma coisa muito legal também, que eles adicionaram agora no Instagram, é essa opção aqui de convidar um colaborador. O que seria isso? Quando você convidar alguém, vai postar no feed da pessoa também, entendeu? Então no caso você coloca, você pode adicionar a gente, você pode adicionar o noivo, você pode adicionar quem você quiser. E aí vai aparecer tanto no seu Instagram, como no Instagram da pessoa. Aí depois você acaba de marcar as outras pessoas também, os profissionais que trabalharam, né? Todas essas pessoas aí, que é muito importante marcar eles também, certo? Feito isso, só clicar ali. Você adiciona a localização também. Escreve o texto e clica em compartilhar. Aí ele vai lá no Reels. Tá? Aí, pra postar o vídeo completo no feed, é quase igual. Você vai clicar aí no maisinho, publicar. Aí você vai na galeria, ele vai abrir o vídeo completo aqui. Aqui é super importante. Você tem que clicar na seta aqui, pra ele poder ficar inteiro, ó. Sempre clicar na seta. Clica em avançar. E você tem essa opção, ó. Publicação, que ele vai ao vídeo completo. O vídeo do Reels, ele viria só um minuto, né? Então eu vou clicar em publicação. Aqui eu não faço nada. Clica em avançar. E aqui também eu sempre tenho que mudar a capa. Porque normalmente ele vai ficar com uma foto preta aqui. E aí você procura uma capa bem legal. Arrastando o dedo. Clica em salvar. E é o mesmo esquema. Escreve o texto. Põe em marcar pessoas aqui. Convida um colaborador. Pode ser o noivo. Pode ser a gente. Né? Marca as outras pessoas. Adiciona a localização. E para ali, para lá. E clica em compartilhar, tá? Então esse é pra postar o vídeo longo. E o outro é pra postar o vídeo de até um minuto, tá? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.